Música Hum, vocês acabaram de assistir cenas da peça teatral Alto de Natal E vamos conversar com ele que dirige essa peça belíssima Artemio Luiz, vem pra cá Artemio Como é que vai irmão, tudo bem? Peça teatral será dirigida por você E quando será a apresentação? Nós vamos apresentar sexta-feira agora Dia 11 às 18h30 aqui na escola Gregório Pinto de Almeida Também vamos apresentar dia 18 na Praça da Matriz Essa grande encenação às 19h do Alto de Natal Bom, a gente está no período natalino, mas o que representa? Essa peça vai apresentar o que ao público? Nós vamos apresentar o nascimento de Jesus Qual o maior presente que a gente dará a Jesus no seu aniversário? É o nascimento de Jesus mostrando para o povo a história do seu nascimento Artemio, quem compõe o elenco dessa peça? O elenco é composto dos alunos da escola Gregório Pinto de Almeida Com a participação da dança do Grupo Cultural Bambolê E nós temos o apoio da SEMED, a Secretaria Municipal de Educação E a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Ok, e no Natal é isso Peça teatral Alto de Natal com Peça teatral de Natal Hum, quero você lá, viu?